Os jogadores do Internacional tiveram folga neste domingo, uma folga merecida depois de dias intensos de pré-temporada e agora começa a preparação para enfrentar o Guarani de Bagé em uma longa viagem na próxima quarta-feira, onde inclusive o técnico Eduardo Cudê deverá colocar em campo um time reserva, novamente optando pelo rodízio durante o campeonato gaúcho. Enquanto isso, o presidente Alessandro Barcelos concedeu uma importante entrevista ao Wagner Martins em seu canal no YouTube. E nessa entrevista, Barcelos revelou que o Inter está avançando na contratação de um primeiro volante e atualizou o que há de concreto nas situações envolvendo Thiago Maia, que não foi descartado e também pelo colombiano Cuejar. A briga do Inter para antecipar a chegada de Rafael Santos Borré no estádio Beira-Rio segue na Alemanha e existe um grande otimismo do bastidor colorado. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 28 de janeiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui, não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Bora falar do Inter Nacional aqui numa dupla nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. Vamos começar falando sobre o dia do Inter, que foi um dia de descanso. Os jogadores vêm de uma sequência dura de trabalhos, jogos, trabalhos, jogos, viagem, no caso, para Ijuí, para enfrentar a equipe do São Luís. E nesse domingo, os jogadores tiveram um descanso, uma recuperação física, como é chamada a folga no CT Parque Gigante. Puderam descansar e se reapresentam nessa segunda-feira pela manhã para começar a curta preparação, dois treinamentos para enfrentar o Guarani de Bagé na quarta pelo Campeonato Caúcho. E aí, a tendência é que Eduardo Cudê coloque em campo um time reserva, seguindo o rodízio que ele vem fazendo no Campeonato Caúcho, com o foco de dar intensidade física na carga para que os jogadores possam suportar o restante da temporada. E assim deve ser contra o Guarani de Bagé, um time reserva, um time alternativo, com várias mudanças na equipe titular. O próprio Cudê confirmou isso em entrevista coletiva. Bom, se a ideia da preparação é montar um time reserva para enfrentar o Guarani de Bagé, o Inter segue trabalhando nos bastidores em busca de reforços, em busca de fechar o elenco até o mês de março, 7 de março, que é quando fecha a janela de transferências. O presidente Alessandro Barcelos falou sobre estes assuntos em entrevista ao Wagner Martins, no canal do Vaguinha, e trouxe algumas informações importantes que a gente vai trazer aqui. Ele foi questionado, por exemplo, sobre Thiago Maia. Ele foi perguntado pelo Vaguinha se o Flamengo está com medo do Internacional e por isso acaba não liberando o Thiago Maia. O presidente disse que não, que é uma negociação onde o Flamengo acabou não respondendo o Internacional, que ela não avançou e que o Inter tem outros nomes que têm avanços para esta posição de primeiro volante, o que é uma informação muito importante. E aí está o ponto. Por que o Inter ainda não avança para contratar este primeiro volante? Porque o Inter também aguarda Thiago Maia. E aguarda, de alguma forma, a manifestação do Flamengo. Em momento algum, o presidente Barcelos descartou o Thiago Maia. E em momento nenhum dos bastidores, com todas as pessoas que a gente conversou, o nome do Thiago Maia foi descartado. Porque o Inter ainda nutre no bastidor uma expectativa de contar com este jogador no estádio Belarrio. Obviamente que o negócio ele travou. E o presidente tem um detalhe importante neste domingo, que é, O negócio travou porque o Flamengo não respondeu o Internacional. O Flamengo sequer, segundo o presidente, fixou um preço. E aí a gente sabe que no bastidor a ideia do Flamengo é de 5 milhões de euros por 50%. Mas essas manifestações, elas vêm muito mais através do empresário do Thiago Maia, que tenta fazer esse meio campo de negócio, porque o Thiago Maia quer vir para o Internacional, do que propriamente para o Flamengo. O Flamengo se mantém com uma posição de vamos analisar e vamos manter o Thiago Maia por aqui. Então o Inter não tem essa resposta do Flamengo. Enquanto isso, fez avanços em algumas negociações por outros primeiros volantes, que são planos B, C e que a gente não sabe o nome ainda. Mas tem algumas pistas. A principal delas é brasileiro, porque o Inter está considerando o alto número de estrangeiros que possuem no elenco. São nove ao todo. Claro que querem liberar, por exemplo, o Depena, mas hoje são nove. Então, este primeiro volante vai ser brasileiro. E tem alguns nomes que o Inter avançou. Avançou e deixou em um compasso de espera para caso, de fato, o Meli, o Thiago Maia e o Inter tenham uma maior convicção de que não vai dar com o Thiago Maia, e o Inter tem um tempo para definir isso, possa avançar nesses outros nomes. Qual é o tempo que o Inter tem? 7 de março. E o Inter vai cozinhar essa história. Porque, pô, não deu com o Thiago Maia? Vamos ver se o Flamengo não recua daqui a pouco. Vamos dar duas semanas? Vamos dar uma semana? Não deu certo? Aí o Inter vai e fecha com esses nomes que estão correndo por fora, como o Plano B. Foi esse o entendimento que o presidente Alessandro Barcelos deu nessa entrevista. O outro assunto fundamental trazido pelo presidente Barcelos é sobre Borré. E o otimismo que existe no estádio Beira-Rio pela vinda do jogador até março. Até 7 de março. O que se sabe é que, na pior das hipóteses, em maio o Borré está aqui. Porque acaba o campeonato na Alemanha. E aí, em maio, o Borré está aqui. Na pior das hipóteses. Só que a janela fecha em 7 de março. E o Inter quer trazer o Borré até 7 de março, para que ele possa jogar já o início do campeonato brasileiro. O que o presidente falou em relação a isso? Primeiro, que o Borré está com a cabeça no Internacional. E o presidente Barcelos tomou muito cuidado para falar isso. Porque isso pode complicar mais a vida do Borré lá. Ele, no Werder Bremen, dizendo que a cabeça dele está no Internacional. O presidente disse, não, ele está focado, ele é profissional. Ele está cumprindo tudo o que ele tem que fazer com o profissionalismo na Alemanha. Mas é óbvio que ele também pensa e tem a ideia de vir para o Internacional. O presidente não quis cravar que o Borré está enchendo o saco lá para sair, para vir para o Internacional. Mas a gente sabe que é isso e o presidente tangenciou esse assunto em determinado momento. Além disso, Barcelos confirmou que existem pessoas do Inter cuidando disso. Monitorando, conversando com a Eintracht Frankfurt, conversando com o Borré, para que esta pressão em cima do Werder Bremen exista, que se monitore a situação do Borré no Werder Bremen. Ele, por exemplo, não entrou na partida contra o Freiburg, entrou nos acréscimos da partida. O Werder Bremen já está bem melhor posicionado no Campeonato Alemão. Tudo isso é monitorado por pessoas do Inter, do mercado, que conversam com o Borré, conversam com a Eintracht Frankfurt, que são os interessados para que esta negociação saia de uma vez. E aí tem um detalhe, o Werder Bremen está bem melhor no Campeonato Alemão. Só que o presidente deixou escapar o que está matando esta história do Borré. Eles estão com dificuldades de contratar jogadores. E a janela deles fecha agora no dia 31, no final desta semana. Então, o final desta semana pode ser um deadline em relação ao Borré. Porque se o Werder Bremen não contratar ninguém, eles vão ter mais dificuldade de liberar. Ou, se o Werder Bremen conseguir contratar alguém até o dia 31 de março, eles facilitem a liberação do jogador. São indícios dados pelo presidente Alessandro Barcelos. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Vou passar algumas odds desta segunda-feira, porque tem, por exemplo, campeonatos ao redor do mundo e tem Premier League no dia... Aliás, tem Série A nesta segunda-feira, tá? Campeonato italiano. Salernitana e Roma. Odde da Salernitana, 5.13. Empate, 3.8. Roma, 1.6. E tem campeonato carioca. Aldax Rio versus Boa Vista. Odde do Aldax Rio, 3.13. Empate, 3.13. Boa Vista, 2.08. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom Adupla, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!